Fala pessoal do UFC Brasil, eu sou o Davi Corrêa e o papo de atleta hoje vai ser com Maurício Shogun. Ele que nesse sábado faz a luta principal do UFC Uberlândia contra o Vincent Proulx. Shogun, primeiro obrigado por você ter parado um pouco o seu treino e ter cedido esse tempo para a gente. Queria que você começasse respondendo, contrato renovado, ganhou mais uma filhinha, vai ser treinador do Tuff, 2014 está sendo bom para você, né? Com certeza muito bom, estou muito feliz com a minha vida pessoal, minha vida profissional e com certeza tu fiz com as notícias do Tuff, com esse evento que eu vou ser meu evento, lutar no Brasil, que para mim é uma motivação maior, então com certeza só falta a vitória agora. Está dando tudo certo, está seguindo tudo no caminho para você voltar a ser aquele Shogun que você falou que queria ser, né? Com certeza. Boa. E Shogun, você enfrentaria o Jimmy Manua que infelizmente teve que deixar o card por causa de uma lesão. O Vincent Proulx foi promovido por card principal contra você, o que você precisou fazer diferente no seu treino para encarar ele? Então, eu recebi essa notícia na banheira de gelo, depois de um treino, eu fiz um treino pesado, entrei na banheira e o Eduardo comunicou que ele havia se machucado e trocaram de adversário. E eu fiquei um pouco chateado por essa troca em cima, porque realmente o meu adversário que eu vou lutar agora é um cara mais alto, canhoto, luta diferente, então é outra luta, né? Mas ao mesmo tempo também, o evento não tem culpa e a gente tem que atender o evento, tem que atender os fãs, então a gente aceitou essa parada aí. Shogun, a gente sabe que você está treinando lá na academia do Demian Maia em São Paulo, um centro de treinamento novo, muito bonito, muito bem equipado, por sinal. E o que você fez diferente? O que você mudou na sua preparação, conversando com o Eduardo Alonso, conversando com o Demian, inclusive com todos os seus treinadores, quando você estava dentro da banheira de gelo lá? Qual foi a principal mudança no seu treino para enfrentar o Sun Proulx? Eu acho que na verdade quem cuida dessa parte é minha equipe, de meu treinamento, e eles na hora já assistiram a luta do meu novo adversário, já fizeram uma nova tática, já colocaram em prática isso nos treinos, já mudaram os sparrings, então eu treinei uma semana cheia esse novo adversário, e eu espero colocar na luta o meu jogo, o meu ritmo e conseguir a vitória. Ainda falando sobre a luta contra o Vim Sun Proulx, Shogun, como você acha que essa luta vai se desenvolver? Como você acha que vai vencer no sábado? Eu espero vencê-lo, o Sun Proulx, de qualquer maneira. Eu erguei nos meus braços no final, estou muito feliz em qualquer jeito que for vencer, mas é lógico que eu sou um cara que eu sempre busco no nocaute, esse é o meu ponto forte, então se for para o nocaute, melhor ainda. Shogun, a gente tem um vídeo, um mini-coutdown que a gente fez para divulgar a sua luta nesse sábado, e você fala, eu quero voltar a ser o Shogun que eu era. O que você está fazendo ali durante os treinos para voltar a ser aquele Shogun? Eu acho que eu já fui um atleta realmente que lutava sem peso nas costas, e hoje realmente tem muita pressão da equipe, da família, da mídia, então realmente eu acho que isso poderia atrapalhar um pouco. E eu busquei meu treinamento em São Paulo para melhorar também a nossa parte, ali nos treinamentos melhores lá. E eu sou um atleta que sempre busca evolução em todas as áreas marciais, mas essa parte do treinamento eu deixo na mão da minha equipe, que é uma equipe muito bem preparada, que com certeza conhece muito bem o meu jogo e sabe como me deixar nas pontas dos casos. Sempre que você entra lá a gente vê um Shogun muito bem preparado, sempre como você falou com o Muay Thai afiadíssimo. Você acha que realmente essa coisa do Muay Thai é o seu diferencial? É o que você quer colocar sempre e impor no octógono? Eu acho que cada atleta tem um eixo de lutar, né? Eu comecei no Muay Thai, eu treinei mais Muay Thai ao longo da minha carreira, então eu acho que meu carro-chefe principal é o Muay Thai. Então, sempre que eu vou lutar, eu vou defender o Muay Thai. Mesmo eu lutando com um cara que se fez presença na luta em pé, eu vou ser representado o Muay Thai. E agora eu vou dando de assunto falando um pouco de TUF. Já tinha especulação que você ia fazer o programa com o Rogério? Veio a bomba, você vai fazer com o Anderson. Como que você recebeu o primeiro que você ia ser técnico do TUF? Então, essa é a notícia que eu recebi na padaria. Padaria e banheira de gelo. Tá mudando bem, tá legal. E foi meio que no mesmo dia, né? Eu tava tomando café pra treinar, e a mesma pessoa que me informou do cara que machucou, ela me informou também do TUF, que é o meu empresário da Alonso. Ele me ligou e falou assim, Chagum, fechou o TUF e você contra o Anderson. Na hora eu fiquei muito feliz, porque realmente o Anderson é um cara que é o nosso grande ícone do esporte. Então eu fiquei muito feliz e é mais um sonho realizado fazer esse TUF. Você também vem da mesma academia dele, então tem tudo pra ser um programa muito competitivo, mas pra explicar realmente o que é o MMA, né? Pra explicar os dois vêm do Muay Thai. Acho que tem tudo pra ser um programa muito mais instrutivo. Você concorda? Com certeza. Eu acho que o TUF tem sido bom pra pessoas que estão em casa ver como que é a vida de um atleta. Mas eu acho que não foi mostrada a filosofia da Atleta Nacional, porque eu sou uma pessoa que o que me tornou um jeito homem foi a educação dos meus pais, lógico, mas também era Atleta Nacional. Eu aprendi a educar meus pais, eu aprendi a respeitar as pessoas por causa da Atleta Nacional. Então eu quero passar esse ensinamento pros meus atletas e pra quem tá em casa assistindo e mostrar que nós somos pessoas normais, que isso é uma profissão, é um trabalho, que tudo que eu tenho na minha vida foi a luta que me deu. Então eu quero mostrar um pouquinho disso pras pessoas que não têm esse conhecimento. Pessoas normais que frequentam padarias e banheiras de gelo, né Shogun? Super tranquilo. Pessoal, queria agradecer a companhia de vocês aqui assistindo a gente. Mais uma vez, agradecer ao Shogun por estar dando essa pausa nos treinos pra falar com a gente. Falar que vocês acompanham todas as notícias no fc.com.br e sábado tem Maru, isso Shogun e ouvinte Sun Pro, exclusivo no Combate. Obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.